Oi, tudo bem? Eu sou a Luísa, professora da E-Learning For All e eu estou de novo aqui com a Malena. Olá, que tal? Sou a Malena e eu ensino espanhol em E-Learning For All. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre frutas e verduras, coisas que são muito diferentes entre o português e o espanhol. Então a Malena vai dizer em espanhol e eu vou dizer para vocês o que é em português. A primeira é remolacha. E aí, sabe o que é remolacha? Remolacha é beterraba. Se for para uma feira ou um supermercado aqui, tem que pedir remolacha. Muito distinta, não? Sim, sim. A outra é durasno. É uma fruta. Eu adoro durasno. É rico. Durasno é pesego. A outra é sapagito. Ah, sapagito só tem aqui. Não há em Brasil sapagito. Não. E aqui temos sapagito verde e sapagito naranja. Claro, sim, em naranja temos. Mas o verde não. Não existe. Não, não existe. Mira a voz. Sapagito é como uma abobrinha. Uma abobrinha. Só que ela é redonda. Vou colocar uma foto para vocês verem. Perfeito. E lechuga? E lechuga alface. Uma ensalada de lechuga e tomate. Exatamente. Que distinto. E perejil, como se diz? Perejil é salsinha. E a última é sandia? Sandia é melancia. Aqui só tem o verão, melancia. Exato. Só no verão, diciembre, enero e fevereiro. Claro, depois não é mais. Bueno, espero que você tenha gostado. Quando você vier para a Argentina e quiser fazer compras, já vai saber pedir essas coisas. Muchas gracias. Ah, não esquece de se inscrever no nosso canal. E se você quiser fazer uma aula experimental grátis com a Malena, entra no nosso site. Até a próxima. Tchau. Tchau.